Olá pessoal, nós somos o grupo Júlio Costa de Santa Quitéria do Maranhão em nome da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria, Lei Aldir Bank agradeceu ao nosso secretário de Cultura, Adelino Fernandes, a Secretaria de Cultura e Turismo Tamo junto! Bora dançar, forró meu! Chama! Vai! Vai lá atrás, vai lá atrás, vai lá atrás! Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão, lei! Alí! Chama! 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 Não fique mais pra mim, não fique perante, não me procure para a história de Pistoleira! Pistoleira do mar teramor, vai me amando, dói noРЕ o bico, sem meu corpo e coração! Chama! Não fique mais pra mim, não fique perante, não se procure mais! Eu disse que estou errada Estou errada, o novo é meu amor Mas só me enganou Não acho que esse é o meu pobre coração Eu não te quero mais entrar Esse é o meu nome, peço por favor Pensa que um dia foi seu grande amor Enquanto te amava, só me ganhava, bebê Fiz tantos planos pra mim e pra você Só me usou pra sempre amorecer Trocou meu amor com o sorriso e malata Eu não te quero mais Fiz poeira Vai! Olha só Fim, fim Ei! Eu não te quero mais aqui Eu não te quero mais aqui Não me enganou Não tem que ir mais pra mim Só me enganou Tem que ir progurindo Eu disse que estou errada Estou errada, o novo é meu amor Mas só me enganou Só me enganou Eu disse que esse é o meu pobre coração Eu disse que estou errada Só me enganou Pois me enganou Só nunca se eu for no coração E eu não te quero mais pra dar Esqueça meu nome, peço por favor Eu fui seu pensador Durando minha palavra, só ninguém me leva E tantos planos pra mim e pra você Mas só me eu sou pra se favorecer O meu amor morró embalada E eu não te quero mais Piscoeira Piscoeira Guarda um sabor aqui Mais uma Piscoeira 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 Tchau, tchau Eu tô bebendo, tô madrugando, quero uma menina agora Mas eu tô carimbar, me assombrindo, me mora Mas uma menina que é uma cerveja roada, meu caralho Já se viu, tô morrendo, tô madrugando, quero uma menina agora Mas eu tô carimbar, me assombrindo, me mora Eu tô morrendo, tô madrugando, quero uma menina agora E aí Mais um aí Esse caminho faz uma vez que eu sei que não vai ficar comigo Eu te falei, mas você não aceitou Não deu valor, não sei se menino Eu vou só ter ligado a gente, mas é que eu não aceito Às vezes eu preciso ter coragem, quando chego o amor me resisto É certo, sair de um grande amor não é legal pra tocar o que eu me deixo aberto Eu aprendo em tanta coisa com você, só que bem, mas eu E me fazia o que eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito Valeu, a palavra é o que eu fico de alança É o que me fez, amor, eu sempre vou entrar Estar com o guardado no meu instável E valeu, os beijos que te veem, eu sei muito massa Pra que só não valeu, pode me ver se a faça Eu sou meu venha, eu sou meu venha, eu sou meu venha 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 Às vezes eu preciso ter coragem, quando chego o amor me resisto É certo, sair do grande amor não é legal pra tocar o que eu me deixo aberto Eu aprendo em tanta coisa com você, só que bem, mas eu E me fazia o que eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito Valeu, a palavra é o que eu fico de alça É o que me fez, amor, eu sempre vou entrar Estar com o guardado no meu instável E valeu, o que eu fiz, amor, eu sei muito massa Pra que só não valeu, pode me ver se a faça Eu sou meu venha, eu sou meu venha, eu sou meu venha E valeu, ela é o que eu fico de alça É o que me fez, amor, eu sempre vou entrar Estar com o guardado no meu instável E valeu, o que eu fiz, amor, eu sei muito massa Pra que só não valeu, pode me ver se a faça E eu não me obrigado, eu sempre vou entrar E eu sou meu venha, eu sou meu venha Eu sou meu venha, eu sou meu venha Eu sou meu venha, eu sou meu venha Mais uma aí Vamos achar, vamos achar A luz da tua pai Olha o meu sapo! Olha o meu sapo! Pai, eu sei que aí Dois, não mora, o pé nascido em mim O grande amor, o senhor é armazido Eu sei que é uma pessoa que não se mexe, cara não A mesa do meu coração Desejo pedra do povo Precisa pedir pra honra tudo que passei Eu não encontro uma palavra só pra te ver Mas não fosse você, amor Eu voltava pra mim, amor E uma coisa me esquece, amor A porta vai nascer e aberta, amor O meu olhar vai dar um beijo, amor Na hora que você entra E uma coisa me esquece, amor A porta vai nascer e aberta, amor O meu olhar vai dar um beijo, amor Na hora que você chegar Eu sei que é uma pessoa que eu morro O meu olhar vai dar um beijo, amor O amor não se acaba assim, tem tudo que mais alguém é que não é coisa de louco, não é uma passageira, não me dá vida, não me dá vida, não me dá vida, uma cor que não dá pra pagar. Eu sei que eu sou aqui pra te ver de pé, não, minha cabeça, meu coração, meu amor, desejo perto do povo, sem saber de mim com a oração. Mas sim, eu estou sem você, amor, e eu vou gostar processar de novo. Vem de uma coisa que seja por isso, a porta vai ser todo besta amor, e meu olhar vai dar uma festa na hora que você chegar. Vem de uma coisa que seja por isso, amor, a porta vai ser todo besta amor, Como eu era melhor que esse amor Na hora que você chegar Vamos, vamos Vamos, vamos Em nome da Prefeitura Municipal de Sanctitéria Lei Aldebranque Esse é mais um projeto, certo? Esse edital aí Prefeitura Municipal de Sanctitéria Chama mais um aí, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Que eu pensando que era bom Mas dessa só queria a posição Posta, mudando o rio todo oficiado Na época de cada um teu revoado Minha boca e um safado Me deixa de cama, obrigado Vai Olha o sué que já Let's go Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Valeu, valeu! Valeu! Valeu!